Fala pessoal, beleza? Nós estamos aqui com os donos da Lagoa Azul Aí ó Lagoa Azul ela fica em Nova Viçosa na Bahia Aí os meninos aí ó Aí ó, vamos mostrar pra vocês aí O pessoal aqui Que é o proprietário da Lagoa Azul Pé de Nova Sosa aqui Indianinha tá aí Vamos fazer um Manda um tchauzinho lá Pra pessoal te ver lá Vamos fazer um vozinho em cima da Lagoa Azul Que baixinho Pra vocês conhecerem que local fantástico Pra quem quiser vir dar um passeio com a família E a galera que for vendo os vídeos aí Que puder Vou tá pegando aqui a Lagoa Pra vocês verem aqui Cristalina viu gente Se vocês puder dar uma divulgada aí Pra nós aí No nosso canal Se vocês gostaram do vídeo Aí vocês divulgam aí pra nós Viu Ó que bacana a Lagoa Azul Nova Viçosa Na Bahia Vendo aí Tinha uns dois anos Deve ser Dois anos Deixa eu mostrar o baqueiro Então que parece com ele aqui Não tem lógica não Não é que vai ser Então o cara ensinou mesmo Eu não tenho como esquecer Não tem como esquecer Dois anos Ah tem Só isso Eu cheguei Eu tirava a questão Tudo lá e jogava pra fora Entendeu Eu tirava mesmo Eu fazia questão de ajudar Diz que não tinha nada arrumadinho Eu mergulhava Eu mergulhava Eu mergulhava Ó não Se não Já tinha uns três ali Só tinha arrumado Mesas Não Mas não Mas já arrumava Um ano atrás Dois anos atrás Que ele veio Tava mais Eu mergulhava Tirava o leite Vamos dar uma volta aí Na lateral dela Pra vocês conhecerem Aí a menina vai divulgar o negócio Vai ficar bonito Entra no site Pra vocês conhecerem A gente vê Vilas.com.br Eu acho que você deu o cançãozinho Aqui eu peguei Na hora que você entrar no site Vai pedir a curtida no Facebook Se você curtir Já joga bem no meu Facebook Eu já sei quem é Eu vou curtir Já vou fazer a inscrição Do canal Que na hora que chega a curtida Eu pedi Pra gente ter a vida 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 Todo mundo A galera toda Pra gente ter a vida Música Gente, é fantástico aqui viu Pode vir que vocês vão adorar Mais pra frente vai ter Uma pousada aqui Eles vão fazer um loteamento Pra quem quiser adquirir os lotes Filma aqui Vamos mandar um abraço Pera ai Forte abraço ai pra todos os inscritos No canal do Rodrigo ai Da Do RPG Londres Forte abraço pra todos os inscritos Forte abraço pra Bettina Tassi De Puiã Gosto de você Ian, desde pequenininho De você crescer Abraço ai Bettina, todo mundo ai É um prazer É um prazer ter vocês ai no canal do RPG Londres Gostou do vídeo ai Deixa o seu like Compartilha o nosso vídeo Pra ajudar o canal a crescer E obrigado a galera Agora nós vamos fazer um voo Vendo o loteamento todo Pra vocês conhecerem ele do alto Beleza? Uma tomada aérea gigante Bateria tá indo pro sacro Não tem mais de novo Não tem mais de novo Não tem mais de novo Guarda um pouquinho pra você filmar na cordota Não tem mais de novo Não tem mais de novo Ai eu gosto Não tem mais de novo Como é que é? Não tem mais de novo Não tem mais de novo Low battery warning É amanhã às quatro e meia da manhã É escureza às nove e meia da noite Ai é triste Não tem mais de novo Não tem mais de novo Bateria tá acabando Filmei Rapaz vai bombar esse vídeo Pra você me fala o que vai dar Essas imagens aéreas são bonitas demais Rapaz que saudade que ele é Falando do lemão Anatinha Anatinha é um amigo demais Ele tá com a calorinha da esposa dele ainda Levanta mais, Rodrigo Não, ele tá com ela ainda É a esposa da Lourinha Tendo com medo do relacionamento Tendo com medo do relacionamento Eu não despeitei nela 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 Nem preço pra caralho O pai do GK Só que ela menina Ele deu certo Ele melhorou demais Como pessoa Battery level is low The aircraft will go to Landing O ABH Marreco, vamos lá Gente, deixa a gente ir Licença, é um prazer Hoje